Bom dia, amigos! Bom dia, amigos, sejam muito bem-vindos ao canal do Instituto Espírita Obreiros do Bem no YouTube. Meu nome é Ana Maria, sou trabalhadora da casa e vou fazer hoje uma palestra para que possamos refletir sobre as bem-aventuranças. O mais belo poema que Jesus nos deixou, convidando-nos à prática do bem e à humildade. Inicialmente, faremos a leitura do Projeto Transformação Moral e, em seguida, uma prece de abertura. Projeto Transformação Moral Semana da Vigilância no Uso das Redes Sociais Esse texto foi desenvolvido pela Juventude Espírita Obreiros do Bem. A vida social saudável é fundamental para o progresso do Espírito. A convivência nos permite trocar experiências e o acesso às mídias sociais potencializam nossas conexões e oportunidades de conhecimento. A doutrina espírita nos esclarece que todas as ciências são revelações divinas, as quais temos que contemplar e usufruir com gratidão, inteligência e discernimento. Diante da realidade em que vivemos, reflitamos. Será que estamos utilizando essas ferramentas com sabedoria? Além de todas as facilidades, reconhecemos que passamos a nos expor, despertando comparações muitas vezes tóxicas e desnecessárias. Recebemos grande quantidade de informações que indiretamente nos obsediam pelo consumismo demasiado, padrões estéticos e opiniões conflitantes. Cenários que afetam nosso equilíbrio espiritual e emocional. Em discussões recentes, no grupo da juventude, brincamos entre nós, que passamos praticamente a viver como espíritos desencarnados, mudando rapidamente de vibração e cada conteúdo que interagimos, num desligar dos dedos, Também refletimos sobre o tempo que dedicamos ao uso dessas ferramentas. Elas têm nos trazido informações de teor positivo ou negativo? Longe de qualquer censura, compreendemos a importância de sermos vigilantes sobre o tempo que dedicamos e qual tipo de conteúdo estamos consumindo nessas interações. Consumamos bons conteúdos, interajamos sempre com amor, entendimento e tolerância. Possamos também equilibrar o tempo e dedicar momentos sem o uso de dispositivos, nos dedicando ao silêncio reformador, à prática da prece e verbalizando palavras de afeto a quem amamos. Pois como o mestre Jesus nos ensinou, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Um grande abraço dos amigos da Geóbia. Texto do Evangelho, prefácio do Espírito da Verdade. Vamos nesse momento, meus irmãos, meus amigos, levar o pensamento a Deus, mentalizando a figura bondosa de Jesus, nosso mestre, nosso guia. E que nós possamos, nessa manhã, meditarmos sobre o conteúdo que iremos explanar. E que esses ensinamentos do mestre Jesus possam fazer parte do nosso dia a dia, ajudando em nosso crescimento. Que assim seja. Bom, o assunto de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Mateus, no Evangelho, capítulo 5, item 3, ele deu a seguinte afirmação de Jesus, o seguinte ensinamento de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para o mundo, pobres de espírito, muitas vezes as pessoas acham que são aquelas pessoas tolas, aquelas pessoas pouco inteligentes, as que não têm muito conhecimento. Mas, para Jesus, pobres de espírito, são os humildes. Porque, para Jesus, a humildade está entre as virtudes que nos aproximam de Deus. E o orgulho, que é o contrário da humildade, está entre os vícios que dele nos afastam. Então, nós vamos, nesse capítulo, nos ater apenas aos itens 3 a 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Com o título, quem se elevar será rebaixado. Mateus, capítulo 18, itens 1 a 5, nos conta esse episódio da vida de Jesus. Quando os discípulos chegam a ele e perguntam, mestre, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, então, pega um menino que estava ali do lado, tinha algumas crianças assistindo a pregação de Jesus, coloca esse menino no meio deles e diz o seguinte, Na verdade, vos digo, se não fizeres como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. Por que Jesus compara a criança como sendo o humilde, aquele que vai ter acesso ao reino dos céus? Porque a criança, ela é sincera naquilo que sente. Ela não sabe fingir sentimentos, ela não mente. Ela é corrompida pelo adulto, ela não dissimula, não discrimina. Por isso que Jesus faz essa comparação com a criança. Aí, ainda, Mateus nos traz um outro ensinamento que aconteceu nessa época com Jesus e seus discípulos. A mãe dos filhos de Zebedeu, que eram discípulos de Jesus, chega a Jesus e diz, Mestre, dize a esses meus dois filhos que um sente-se à direita e o outro à sua esquerda no seu reino. É egoísmo, é amor egoísta de mãe, não é querer a melhor posição para os filhos. Aí, Jesus questiona os rapazes. Pudeis vós beber o cálice que hei de beber? Os rapazes respondem, podemos. É verdade que é a vez de beber o meu cálice, mas quanto a ter desacento ao meu lado, não depende de mim. Isso cabe ao meu pai que está nos céus. Ele é que vai ter preparado esses lugares. Quando os discípulos ouviram esse diálogo, ficaram muito revoltados com os rapazes. Que audácia, não é? Como é que eles fazem um pedido desses? Aí, Jesus, como sempre, aproveitando a oportunidade de dar algum ensinamento, ele diz aos discípulos, Sabeis que os príncipes das nações dominam seus vassalos e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós. Parece que até hoje em dia isso acontece, não é mesmo? Aí, Jesus continua. Aquele que quiser ser o maior, seja o vosso servidor. E aquele que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o filho do homem, que veio ao mundo para servir e não para ser servido. Jesus sempre, sempre exemplificou isso. Ele sempre mostrou a necessidade de servirmos o próximo. E Lucas, no capítulo 14, versículos 1 e de 7 a 11. Ele conta que, certa vez, Jesus foi convidado para jantar na casa de um dos fariseus mais importantes da época. E aí, chega Jesus com os discípulos. Enquanto aguardam a chegada dos convidados, Jesus começa a observar tudo o que acontece. E vê que alguns convidados buscam rapidamente os primeiros lugares, os lugares mais próximos do anfitrião, os lugares de maior evidência. Aí, ele aproveita para deixar esse ensinamento, essa parábola. E ele diz aos discípulos, Quando vocês forem convidados para alguma festa, não procurem os primeiros lugares. Porque pode ser que a hora que o dono da casa chegar, ele vai dizer para você, meu amigo, ceda esse lugar para esse meu irmão. Se ele tinha preparado o lugar para aquela pessoa que ele tinha mais afinidade, ele vai pedir para a pessoa ceder o lugar. E essa pessoa vai ficar muito envergonhada em ter que levantar e buscar um lugar mais para trás. Aí, Jesus continua. Procurem sempre buscar os últimos lugares. Porque pode ser que o dono da festa chegando vai dizer a você, Ô, meu amigo que está aí atrás, venha sentar-se aqui mais perto de mim. E você vai se sentir bem, vai se sentir feliz, honrado, porque foi convidado pelo dono da festa para sentar perto dele. E aí, Jesus conclui com essa linda frase. A doutrina espírita vem confirmar esse ensinamento. A gente observa nas reuniões mediúnicas, na literatura espírita, exemplos de espíritos desencarnados que foram grandes, poderosos, orgulhosos na Terra, que no mundo espiritual sentem-se pequenos. E vice-versa. Aqueles espíritos humildes, quando desencarnam, encontram-se numa posição melhor. Porque o que nós levamos quando desencarnamos? Só levamos as conquistas do espírito, as virtudes que desenvolvemos, os conhecimentos intelectuais, culturais, morais. Tudo o que os ladrões não roubam e as traças não consomem, como disse Jesus. Então, só isso a gente leva. Até o corpo físico fica. Tudo. Só as conquistas do espírito que a gente leva. O que a gente deixa aqui? O corpo, as riquezas, o dinheiro, as joias, as propriedades, a fama, o poder, tudo o que é material. Então, aqueles que ficam apegados aos bens materiais, chegam no plano espiritual de mãos vazias, envergonhados, porque aí eles veem aquelas pessoas que foram, assim, miudes, que estavam, assim, bem abaixo dele na Terra, que eram subalternos, numa posição muito mais elevada do que eles. Então, aí eles se envergonham e aí começam a preparar uma nova existência, não é? Para poder praticar a humildade. Tem uma história que eu li, vocês vão me perdoar, eu não lembro em que livro que eu li, mas que me tocou muito. Um determinado indivíduo desencarna e é recebido pelo seu mentor que vai levá-lo para a sua casa no plano espiritual, para o lugar onde ele vai viver lá como espírito desencarnado. Aí o mentor diz a ele, olha, eu vou mostrar a sua casa, nós construímos a sua casa. E ele ficou, assim, abismado, falando, nossa, vocês constroem casa para nós? Aí o mentor disse a ele, sim, vocês mandam o material e nós construímos as casas. Ai, que bom, quero ver minha casa. E ele vai mostrando as casas de pessoas conhecidas dele, familiares, olha, essa é a casa de fulano, essa é a casa de ciclano, até que chega numa mansão muito bonita, muito grande, e o rapaz que desencarnou fica abismado, falando, nossa, que casa linda, de quem que é essa casa? Aí o seu mentor lhe diz, é da sua cozinheira. Olha, a minha cozinheira, vocês construíram essa casa para ela? Ele já ficou pensando, ah, como não será a minha casa? E esse espírito continuou mostrando casas para ele, até que eles chegaram em frente a um casebre. Aí ele perguntou, de quem é essa casinha tão pequenininha, né? tão sem graça. Aí o espírito lhe falou, essa é a sua casa. Como assim? Minha casa? Você não falou que vocês constroem casas para nós? Aí o espírito respondeu, sim, nós construímos, mas quem manda o material são vocês. Então nós precisamos tomar cuidado com o material que estamos mandando para o plano espiritual, porque é o nosso futuro. Bom, gente, pobres de espírito são os humildes. Nós ainda não somos pobres de espírito. Ainda temos orgulho, vaidade, ambição, egoísmo, que são vícios, que são máculas, que nos prejudicam, que atrapalham a nossa evolução. Mas, nós sabemos que estamos no caminho. Erramos muito, somos imperfeitos. Se não errássemos, se fôssemos perfeitos, não estaríamos num plano de provas e expiações. Então, nós temos que ter essa consciência. Nós erramos, mas também acertamos. Há muita coisa boa em nós. O que nós devemos fazer? Aceitarmos como somos. E trabalhar para combater as imperfeições, que é um trabalho de milênios. Milênios não vai ser uma encarnação só, que nós vamos nos tornar espíritos puros. Jesus já havia conquistado o reino em seu coração. E por isso que ele nos orienta para seguir esse caminho. Mas, nós temos ainda uma caminhada longa, uma caminhada de milênios. Mas existe um consolo. Todos chegaremos lá, porque é lei, é lei divina. Todos seremos anjos. Todos seremos anjos. Por isso que Jesus, ao dizer que o reino dos céus é para o simples, ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Eu agradeço a atenção de todos vocês e os convido para uma prece de encerramento. Agradecemos, 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 Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso irmão mais velho, nosso grande amigo, nosso guia, por todos esses ensinamentos que nos deixastes. agradecemos, agradecemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de podermos vivenciar e estudar esses ensinamentos. agradecemos aos mentores da nossa casa, o Instituto Espírita Obreiros do Bem, Batuíra aos demais espíritos que nos orientam, que nos auxiliam, que nos acolhem naquela casa bendita. O nosso mais profundo agradecimento a todos e até uma próxima oportunidade. Deus dev positive. Amém. Amém. Amém.